A cavitação é uma condição extremamente prejudicial que pode afetar qualquer sistema voltado para o transporte de fluidos. Se tiverem bolhas no fluido e ele for passar por uma bomba centrífuga, por exemplo, as bolhas chegam na zona de sucção com uma baixa pressão e rapidamente vão para uma zona de alta pressão quando chegam próximo do rotor da bomba. Essa mudança brusca pressiona as bolhas com muita força, fazendo com que elas implodam e liberem muita energia, criando um pequeno jato de pressão que atinge a superfície do rotor. A gente está falando aqui de dezenas de milhares de PSI de pressão. Estima-se que essa pressão chega de 80 a 110 mil PSI, acontecendo em menos de 1 milissegundo. A enorme maioria dos rotores de bombas não chega nem perto de conseguir suportar esse tipo de tensão superficial, então a cavitação vai começar a arrancar os pequenos pedaços do rotor de paz e de todo o resto que entra em contato com a água ali, causando toda aquela degradação que a gente viu mais cedo.